Olá, meus amigos da Sociedade Nacional de Agricultura, que eu tenho a honra de participar dessa organização centenária que tanto fez e tanto faz pela agricultura brasileira. É um prazer convidá-los a assistir agora um podcast que está com muita reflexão, está engraçado, com comentários sobre o meu pensamento em relação ao agro, tá bom? Forte abraço, Marcos Fava Neves, antes de mais nada, membro da SNA. Está com o doutor agro, Marcos Fava Neves, essa sumidade do agronegócio brasileiro. Obrigado, fique à vontade. É um prazer estar colocando o pé no barro aqui com vocês. E esse coloca o pé no barro, porque se olhar, acompanhar a rede social, um dia está em Minas, um outro no Rio Grande do Sul, está em São Paulo, está rodando, está sempre no trecho. É isso aí, acompanhando, muita sorte de poder ser convidado para estar nos lugares do Brasil. Então, hoje aqui em Gramado, ontem estava lá em Goiânia, e participar de eventos do agro é como se fosse autoajuda, né? As pessoas estão felizes, estão vendo as coisas acontecerem, estão vendo um crescimento que, lamentavelmente, as outras áreas do Brasil não acompanha. Se todo o nosso país tivesse o crescimento que o agro tem, o setor industrial de serviços, hoje nós estávamos com um padrão europeu aqui. Então, estar perto dessas pessoas que estão fazendo acontecer, e que eu costumo dizer que hoje jogam na Champions League do mundo, é muito legal, né? Uma convivência aqui só engrandece. Onde a gente vai, são novas pessoas que você conhece, são amigos que você faz, são empresas que você conhece, são histórias que te contam, que você acaba multiplicando isso nas salas de aula, depois, em outros eventos que nós estamos. Então, a gente meio que está sendo um missionário da boa informação, levando o que a gente aprende em todos os lugares, né? Só, eu sei que dispensa muitas vezes apresentações, né? Mas é só falar rapidinho sobre o currículo do Marcos Fava Neves, é graduado em agronomia, né? Exalc, na USP, mestre, doutor e administração. Tem pós-graduado em agronegócios europeus, também é um dos cientistas brasileiros mais citados mundialmente, fundador e acionista de mais de cinco empresas, três startups, tem mais de 80 livros publicados, centenas de palestras, mais de 900 artigos, mais de 1.500 palestras em mais de 22 países. É um currículo espetacular mesmo. Obrigado mesmo por conseguir esse tempinho e estar com a gente aqui. Tudo porque me convidam, né? Nada por conta própria. Elevância gigante. E como que é levar essa missão, né? Missionário e levando cada vez mais, levando e andando, né? Tem a oportunidade de levar mais o seu trabalho, né? Mostrando os números, né? Mostrando pra nós, pra quem é do agro, o tamanho, né? A importância do Brasil no cenário, o agro no Brasil e a importância do Brasil no cenário mundial. Então, o nosso país tem dado uma contribuição muito bonita pro planeta, que é ajudar a reduzir o problema da crise alimentar, o problema da fome, do acesso das pessoas aos bens básicos que elas precisam pra sobreviver, né? Que é a sua manutenção pessoal. E o Brasil, com essa expansão, feita muitas vezes com uma tomada de risco brutal pelo nosso produtor rural, ele tem contribuído de uma forma incrível pro planeta. Só dando alguns números aí pra quem tá nos vendo e ouvindo, nos últimos quatro anos, o Brasil agregou 15 milhões de novos hectares de grãos. Nós estamos colocando no planeta, nessa safra, 70 milhões de toneladas de grãos há mais do que há quatro anos. Eu fiz recentemente um artigo, publiquei lá no China Daily, que eu fui articulista, agora tô voltando a ser, que é um periódico em inglês, o mais importante lá da China, é um canal importante pra gente mostrar o que o Brasil tá fazendo, perguntando isso pro planeta. E se não fosse o Brasil? Se não fosse o produtor brasileiro? Onde que ia tá a situação de grave crise alimentar do mundo? Ainda mais agora que nós temos potências agrícolas brigando umas com as outras, né? Então o papel do Brasil tem sido fantástico. Então você acaba sendo um missionário de boas notícias, porque foi o Congresso Mundial lá na Nova Zelândia, eu levei, o que o Brasil tá fazendo? Todo mundo olha com admiração e olha como solução. Eu acho que nós temos uma parte do mundo que compete conosco na oferta mundial, e esses olham com, vamos dizer assim, maus olhos, né? Putz, o que que tá acontecendo as coisas lá? Outros cedem e olham com admiração. Eu tenho recebido muitos americanos lá em Ribeirão Preto, em programas que a gente organiza pra executivos internacionais, depois de ficar uma semana conosco, eles falam, não dá mesmo, esse negócio é do Brasil, vocês que vão crescer. Então eu acho que é um misto de inveja por parte de alguns protecionistas ineficientes, um misto de solução por parte de países como os árabes, né? Como os asiáticos, até os africanos, que vão ter 80% da população mundial, e muitos deles não tem como fazer comida. Então assim, são sensações distintas. Mas aonde a gente vai, eu percebo um respeito muito grande pelo Brasil. Principalmente pela tecnologia, pelo produtor rural, pelas quantidades que nós temos. E lógico, quando você olha as questões que não estão ajudando, poderiam ajudar muito mais, que é armazenagem, infraestrutura, segurança. A gente tem ainda pontos de melhoria. Mas no geral, é quem eles esperam pra falar nos eventos. Porque é onde estão as coisas acontecendo, literalmente os investimentos chegando. Então é efervescente o agro-brasileiro. Ótimo. A gente já ocupou esse lugar, né? A gente tá vivendo muito essa questão da pressão internacional com o Brasil, né? Essas questões de sustentabilidade, tudo que envolve esse tema. E também é muito bacana a gente escutar isso, que tem um resto, né? Tem um resto do mundo aí que entende a importância do Brasil nessa segurança alimentar, né? Aí você tocou um ponto muito importante, que foi a questão da sustentabilidade. Porque você tem uma parte do planeta que quer comida disponível e comida a bons preços. Essa não tá muito preocupada com muita coisa. Você tem uma parte nos mercados mais exigentes, que são muito preocupados com a questão de que isso tem que ser feito, e eu também acho, de uma forma permanecer fazendo. Ou seja, os recursos poderem ser usados, vamos dizer assim, pra sempre. Então, esse grupo, que faz muito barulho, tá notadamente na Europa, é um grupo que a gente tem que trabalhar também, porque eles pegam no pé muito dos pontos negativos do Brasil, que são muito menores do que os pontos positivos, inclusive na questão ambiental. O Brasil tem provavelmente, entre os grandes e médios, a agricultura mais ambiental do mundo, com todos os indicadores que vocês estão cansados de falar aqui no programa, e as pessoas já falaram, que é índice de áreas preservadas, porcentagem de uso de biocombustíveis, a presença do código florestal, bioinsumos, tecnologias, emissões de carbono per capita no Brasil, que são muito baixas quando comparadas ao mundo, integração lavoura-pecuária-floresta, enfim, a matriz energética nossa é uma das mais limpas do mundo. Nós temos um monte de critérios ambientais que são muito favoráveis para a agricultura brasileira. E nós temos um que não é bom, que é a questão do desmatamento ilegal, que é uma atividade, como o próprio nome diz, criminosa, que a gente tem dificuldade de combater, e que, na verdade, é a que mais aparece lá fora. Então, é como se o Brasil estivesse numa partida aqui contra uma mescla, a seleção da União Europeia, a gente ganhasse o jogo de 8 a 1, mas lá na Europa vai passar só o gol que a União Europeia fez. Esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. E isso está mais ligado realmente ao protecionismo mesmo deles, digitar a regra? Por que eles olham bem essa parte? Ou é pressão do consumidor? É uma pergunta muito legal a sua e de difícil resposta. Uma parte é protecionista, a outra parte era política, principalmente porque o Brasil ficou há um tempo com governo de direita e parte da mídia, parte das ONGs, elas têm pavor de governos. Então, tudo que puder agredir o Brasil foi o período onde as notícias piores nossas saíram, foi nesse período. Porque eu, como um jornalista internacional, vou dar mais atenção a algo negativo do Brasil se eu não gosto da gestão do Brasil, do modelo que está acontecendo. Tanto que nós, em indicadores ambientais, pioramos um pouco agora e não vimos nada na mídia. Então, esse é até outro ponto. Então, tem protecionismo, tem questão política, tem a questão de interesses, muitas vezes pessoais, de defesa de negócios, de ONGs e outras coisas mais, que precisam de financiamento. É um universo muito complexo. Quem trabalhou bem isso, e eu recomendo as pessoas que estão vendo aqui o nosso programa assistirem, ele deu agora uma entrevista, o Aldo Rebelo, que é um dos principais, apesar dele ser do PC, do B, na época, comunista, ele foi uma das pessoas que mais contribuiu para o Brasil ter o Código Florestal, que é um ponto fortíssimo da nossa agricultura. Então, eu recomendo no YouTube que vocês assistam. Na CPI, né? É, na CPI, mas fantástico. Ele é uma pessoa de muita experiência, que esteve, está na Amazônia toda hora, porque muita gente fala da Amazônia sem nunca ter ido lá, né? Lá dos escritórios de Londres, de Bruxelas, é fácil você recomendar ações, né? E ele é uma pessoa que vai, então vale a pena, porque ele discrimina bem o que são os tipos de ONGs hoje existentes. Tem muita gente boa com a qual, inclusive, a gente trabalha, agora tem muito interesse que não é o mais republicano também em alguns desses grupos, né? E eles atuam muito contra o Brasil, até para o próprio financiamento deles, né? Claro. E esse é um jogo que não tem fim. É um campeonato que não acaba. Porque isso, a gente vai ter que seguir investindo nessa comunicação e saber lidar com essas pessoas, com essas outras opiniões, vamos dizer assim. Então, é um... E talvez o jogo bélico, né? A gente passou por um período brigando, né? E agora parece que a gente está começando a ajustar essa comunicação para mostrar o que tem de bom, né? É muito importante. O governo atual errou muito no começo também, com declarações equivocadas dos ministros, do próprio presidente. Eu tenho percebido, e espero que eu esteja correto, nos últimos 60 dias para cá, uma virada no sentido de ir lá para a Europa e criticar a Europa contra o Brasil, né? E elogiar, recentemente, o ministro da Economia, elogiando a agricultura brasileira, mostrando a noção de que ela é importantíssima para o orçamento público, para poder fazer as coisas acontecerem. Então, está melhorando um pouco. Mas, é como você falou, é uma questão diária. E não é pelo conflito, não é pela briga, não é por falar alto. A vitória se dá com a matemática. A matemática está do lado do agro-brasileiro. Então, você tem que pegar os números e mostrar. Quando alguém fala assim, ah, mas eu não me aproveito da exportação de soja. Você tem que mostrar quanto que a cadeia contribui com tributos para o Brasil. A soja eu não tenho de cabeça, mas a pecuária são 100 bilhões de reais. Esses 100 bilhões de reais que entram no orçamento público vai para onde? É escola, segurança, estrada, saúde. É isso. Ah, então eu ganho com a pecuária? Lógico que eu ganho, porque sem a atividade exportadora, sem a produção, não ia ter esse orçamento que vai para o Estado promover a melhoria. Um frigorífico emprega 700 pessoas que vão ter um salário médio lá de 5, 6 mil reais. Então, são 2.800 pessoas, se você pegar uma família, que vivem a partir daquele frigorífico que tem na cidade. Isso aí vai ser gasto na pizzaria, vai ser gasto na academia de ginástica, no escritório de contabilidade, com o advogado, com a construção de casa, com o arquiteto. Então, muitas vezes eu percebo que a pessoa faz a crítica sem entender que sem a geração de renda, não tem distribuição de renda sustentável. Você tem que gerar para poder distribuir. E nós somos uma sociedade historicamente muito ligada à distribuição e pouco ligada à geração. Pouco empreendedorismo, pouca inovação e muito política vitimista, política de proteção. Então, nós precisamos de um choque, um choque empresarial no Brasil. Um choque onde quem tem que ser estimulado é quem gera renda, porque aí automaticamente ele emprega uma pessoa e essa pessoa entra no mercado consumidor e outros ganham com isso. Muitos não têm entendimento desse processo. E também, quem está em cidades menores que dependem do agro, isso é uma clareza muito tranquila. Eu me lembro, às vezes, sou de cidade do interior do Paraná, tem 14 mil habitantes, vive, respira o agro, família toda de lá. E o barbeiro sabe que quando a soja não está bem, ele sabe que vai cair os clientes dele. Então, a economia gira em torno. Agora, você vai para grandes centros, essa sensibilidade é um pouco menor, aparentemente, né? E as pessoas têm dificuldade de fazer essa ligação. É, a ligação, ela é pior quanto menos você conhece. Saiu uma pesquisa recente que quanto mais a pessoa tem conhecimento sobre o que é o agro, mais ela admira. Então, nós temos que trabalhar muito isso. A pessoa que não tem conhecimento, ela tende a não admirar. Por isso que é um produto bom de trabalhar, porque basta você avisar, basta você contar. Se você não tem um bom produto, você pode fazer a história que for que ele acaba enganando uma vez só. Depois a pessoa cai na real e passa a não gostar. Não é o caso desse produto. Esse é um produto que tem muita coisa boa. Então, se você acertar a comunicação, principalmente com os públicos-alvo que podem ser revertidos e que têm interesse, porque não adianta você trabalhar com uma pessoa ideológica que é contra... Vai perder o seu tempo, vai perder o orçamento que você tem. Então, tem que ir nos públicos de interesse e trabalhar. E um dos pontos mais importantes desse trabalho é o de mostrar o conceito do agro. Porque mesmo na minha singela e humilde opinião, o presidente não sabe o que é. Então, você tem que explicar que agro não é o grande produtor de soja. Não é aquelas palavras dos anos 70 como carburador, que ainda se usa, carburador. latifúndio, monocultura. Isso tudo caiu por terra. Já hoje, pelo amor de Deus, vocês estão vendo a tecnologia, o que foi o evento aqui mostrando de novas tecnologias. Então, tem muita gente presa ainda ao passado. E nós temos que ter essa leitura de que o agro vai desde o pequeno cara que distribui hortícolas na cidade até o grande produtor. Desde o pequeno produtor de café. O Brasil tem a maior empresa de café do mundo. Ela se chama Cochupé. E são 18 mil donos pequenos produtores. É a maior empresa de café do mundo. Entrega 20% do café, 30% do café da Nespresso, da Starbucks. É brasileira. São 18 mil donos que são pequenos. Então, essa questão do vitimismo, da ideologia, ela precisa sair de lado e a gente entender que o agro é um negócio complexo de pequenos, médios e grandes integrados contratualmente com especialistas, das prestadores de serviços, que vai desde o supermercado, daquele restaurante, até a genética, que está trazendo uma semente melhor, até o desenvolvimento químico, que está fazendo uma molécula mais eficiente e menos agressiva. Então, você vê, é questão de informação. Se você chegar e perguntar para as pessoas, o Brasil aprovou 100 novos defensivos agrícolas. 95% vai achar que isso é péssimo. O próprio governo, parte do governo vai achar que isso é péssimo. São 95 novos produtos melhores que os anteriores, menos tóxicos, mais eficientes, mais, sei lá, trabalham de forma mais sistêmica. E a leitura é o contrário. Então, por exemplo, se ele é um carro novo que é lançado, ele é melhor do que o carro antigo, ele é mais econômico, ele é mais seguro. Então, muitas coisas precisam ser trabalhadas porque as pessoas carregam um pré-conceito. Além de não entender o conceito, tem um pré-conceito contra algumas palavras e algumas atividades que são feitas. Você falou ainda um choque de empreendedorismo, um choque nessa gestão. Como é que se dá esse choque? A sua visão, como é que a gente vai conseguir dar essa? Então, eu acho que aí o caminho precisa ser com a educação. É muito interessante que você tem, talvez um pouco pela carga religiosa nossa, vis-à-vis de outros países católicos que são talvez de outra vertente. A gente nasce aqui muito quando você vai cumprimentar uma pessoa, é interessante os Estados Unidos e o Brasil. Você vai num evento, vai cumprimentar uma pessoa, você pergunta para você, onde você trabalha? Nos Estados Unidos, o cara pergunta, qual é o teu negócio? Você percebeu que é diferente? Uma coisa é submissão, quer dizer, o trabalho para alguém, a outra é empreendedorismo. O que você montou? Então, eu acho que vai partir de uma mudança radical na educação, começando com o ensino de criança, médio, colocar empreendedorismo, montar empresa, geração de renda, e menos dependência de Estado, de Bolsa e que eu não fui bem por causa do outro. Então, a gente tem muito isso de uma pessoa passa com um carro, importar, roubou. Não, não, ela trabalhou, ela conseguiu, é um mérito. Então, eu acho que assim, empreendedorismo, meritocracia, são coisas que nós deixamos num segundo plano, precisa voltar para o primeiro plano, nós precisamos de um choque de trabalho, de empreendedorismo. a própria política assistencial que o governo faz, que é necessária, pelo amor de Deus, não é para ter ninguém passando fome, mas ela precisa ser ajudada e depois ir por conta própria. Não é uma dependência permanente. Hoje, só para concluir essa resposta, você tem em muitos lugares que as pessoas não conseguem mais mão de obra. Por quê? Dependendo, quanto mais pobre a região do Brasil, mais grave isso ainda, porque as pessoas estão nos programas assistencialistas. E a partir do momento que você tem um registro em carteira de trabalho, você perde a assistência. Então, a primeira coisa que eu faria é o seguinte, acabar com essa ligação. Você pode ter assistência mesmo estando registrado. Nós estamos precisando de força de trabalho chegar, está faltando mão de obra, para o incrível que possa aparecer. O desemprego, nessas regiões, que nós estamos falando do agro, ele é baixíssimo. Falta pedreiro, falta um monte de coisa. Então, nós temos que inverter um pouco a mentalidade do setor das pessoas, no sentido do empreendedorismo, e do Estado em ser um elemento alavancador de quem quer montar as coisas. Eu participei agora de um debate, fiquei muito contente de ver a secretária do meio ambiente, de um Estado que precisa de mais irrigação, com propostas, ideias de criar com um pouco a tempo da irrigação. Então, o cara que vai irrigar, que quer fazer um pivô, é o investimento que ele vai fazer. Leva 4, 5 anos para ele conseguir as licenças. É o produto que não sai, é o emprego que não gera. Então, nós temos que ter, hoje, aproveitando o digital, aproveitando controles terceirizados, altamente fiscalizados, remover a burocracia para que o empreendedorismo seja o foco do agente público. O cara entrou no Estado, é o seguinte, como é que eu aumento a arrecadação? Não é com alíquota, é com mais negócios. Hoje, a visão, você pode ver na própria reforma tributária, só se fala em aumento de alíquota, não se fala em geração de novos negócios, não se fala em corte de despesas. Parece que tem dificuldade de entender que, na verdade, se aliviar a carga tributária, isso vai gerar mais receita. Então, é um pensamento. Porque deixa mais livre o mercado, fica menor, fica mais solto, gera mais emprego, gera mais receita, as empresas vão faturar mais e isso vai retornar para o Estado. É meio que a visão só de curtíssimo prazo, é a injeção na veia. Pois é. É que é uma inversão do valor do Estado. A população serve ao Estado quando deveria ser o contrário. Então, a gente está nessa... Aí você matou a pau. Esse mindset é uma coisa que precisaria trocar. O Estado se acomodou em ser alimentado pela população, pelo setor privado e muitas vezes não provê o serviço que você precisa para que esse setor privado possa crescer. Então, em vez de alavancar, ele coloca obstáculo. Eu acho que tem uma parte dessa virada do empreendedorismo, essa questão do americano para o brasileiro e o agro fez muito isso. O agro sempre chorou, como a gente diz, o produtor sempre chorando, sempre escondendo, não mostrando dinheiro, era sempre vendendo aquela imagem de ser pobre, de ser coitado. E de uns anos para cá, a gente mudou, vem virando isso. O dinheiro realmente está, na sua grande maioria, no agronegócio. e isso criou, inverteu, começou a inverter esse papel, obviamente que tem quem não goste, mas inverteu isso, a gente começa a ver também esse fluxo das gerações dos filhos voltando para o negócio, porque ele começa a voltar porque ele vê que aquilo é legal, aquele lugar lá tem dinheiro, ele consegue ter uma vida boa, então tem um pouco disso aí também, essa virada de se aceitar. Além do jovem voltar, outro ponto que vale a pena a gente destacar aqui no programa de vocês é a ideia de como as mídias sociais aproximaram o elo comprador do elo vendedor, o elo consumidor do elo produtor, então você hoje consegue no supermercado identificar qual produtor que produziu, eu sou professor de administração, quando a gente, quando eu comecei lá em 95, 96, você tinha no marketing, quem fez, tem os quatro P's, você tem o produto, tem o preço, tem a promoção e o ponto de venda, então era assim, para você conseguir montar um negócio, gerar um café, gerar um azeite, alguma coisa que você quer produzir aqui no Rio Grande do Sul, mesmo o caso do vinho, depois eu vou fechar com esse, você tem que contratar vendedor, você tem que colocar o seu produto no supermercado que vai te cobrar uma taxa de entrada extremamente alta, vai ficar com uma margem alta e aí, o que você observa nos últimos 15, 10 anos e particularmente depois da pandemia, você rompeu essa história e hoje você, basta ter um espaço legal no Instagram e um WhatsApp e é assim que eu recebo vinho do Rio Grande do Sul na minha casa, não passa por loja mais, não passa por vendedor, é direto das vinícolas aqui, eu recebo a oferta, eu mando o Pix e eu recebo por uma transportadora na minha casa, você percebeu a revolução que é isso? democratiza, você pode hoje ter uma, que nem todo dia pela manhã eu vou tomar um expresso na minha casa, eu tenho a maior empresa do mundo, a cápsula, e eu tenho uma cápsula de uma empresa que é de pequenos empreendedores que não tem ativos, a torrefação é terceirizada, a produção de café é terceirizada, o encapsulamento é terceirizado e a gente faz parte de um clube de compra, então você recebe mensalmente 30 cápsulas, eles nem tem custo comercial, está no automático, então você percebeu como qualquer um hoje, de forma criativa, as barreiras foram reduzidas para você poder entrar no mercado, isso ninguém fala, é uma coisa impressionante como democratizou, isso facilita o empreendedorismo, até ligando a outra questão, precisamos empreender, hoje a barreira é menor, o crédito é difícil, tem muita coisa, mas comercialmente basta uma mídia social bem feita, o Pix e uma distribuidora que hoje o Brasil chegou no nível internacional, lembra, antes o transportador era o caos, depois da pandemia hoje as coisas chegam, incrível como mudou isso, então, além do ponto que você comentou, acho que esse vale a pena destacar também, o agro hoje, ele está muito fácil de se comunicar, tem produtores rurais com milhares de seguidores, tem gente que posta um negócio, 100 mil pessoas que vêm, 150 mil fazendas, mostrando, contando o dia a dia, olha que bonito, você pode passar a hora se divertindo vendo produtores rurais, sim, sim, e quando a gente olha um pouco para desafios dos produtores, o cara trabalha muito números também, custo de produção, perspectiva, mercado, o que a gente pode dizer para os produtores para os próximos anos que vem, porque a gente veio de anos bons de subidas de preço, só que os custos acompanharam e agora a gente está passando por um momento de queda, de ajuste, muita gente está reclamando do alto custo de produção, travaram muitas vezes lá atrás a compra dos insumos, agora os preços caíram, o que a gente pode dizer um pouco para frente? A gente deu muita sorte nesse período, porque o Brasil foi expandindo e o mercado foi mantendo o preço alto, nós tivemos dois grandes amigos nos últimos 3, 4 anos que estão dando um tchau para a gente, que foi o alto preço em dólar das commodities, soja, milho, principalmente o trigo e o câmbio, esses dois amigos ajudaram muito a agricultura brasileira nos últimos anos, o câmbio está dando uma despedida, está vindo um pouco para mais perto de 4,5, que é o que eu acho onde ele deveria estar hoje e os preços também reduziram, ainda estão bons, estão muito bons ainda, então nós fomos dando sorte, é a situação da Ucrânia, depois teve a seca, depois teve não sei o que, agora pode ser que dê sorte de novo do clima nos Estados Unidos não ser tão bom e a gente continuar, mas o melhor é o ponto que vocês comentaram, assustou a explosão de custo de produção que nós tivemos, em todas as áreas, arrendamento, fertilizantes, defensivos, mão de obra, maquinário, nós tivemos um desajuste muito grande, ainda bem que isso está cedendo, então, agora ainda não, mas na próxima safra, safra que começa o plantio em setembro, outubro, o produtor já aguenta um preço menor, porque ele está tendo um custo de produção bem menor, isso quem postergou a compra de insumos, quem já comprou vai continuar alto ainda, vai ter que esperar mais um ano, então assim, o recado agora, nesse período, eu acho que é o seguinte, para quem tem soja, eu venderia um pouco, porque a única variável que interfere até setembro é o clima nos Estados Unidos, depois tem que ver quanto que o Brasil vai plantar, eu acho que o Brasil vai seguir expandindo, porque muita gente ganhou muito dinheiro e está com a esperança de que vai ter menos soja, que portanto o preço vai subir, eu acho que nós vamos seguir expandindo, e quem tem milho é mais complicado de olhar, porque nesse momento o crânia interfere, interfere a produtividade da nossa segunda safra e interfere também o clima nos Estados Unidos, então é um pouco mais complexo de olhar, mas eu sou aquela pessoa que se tem resultado, eu gosto de já trazer para casa, eu sou mais conservador, então eu acho que o produtor que está nos ouvindo, se ele tem lá a conta dele do custo já da próxima safra, se já está dando uma margem para ele, traz para casa, não vai deixar 100% solto, principalmente aquilo que é dívida, se já garante, já paga, então assim, eu teria hoje, provavelmente, uns 30%, uns 30% a 50% da minha produção a ser plantada, eu teria tentado já vender antecipadamente, a soja é um pouco mais do que o milho, porque o milho pode ter uma esperança ainda de agravar a situação de Ucrânia, Estados Unidos produz muito, então qualquer efeito climático lá dá uma diferença brutal, mas eu já traria um pouco de resultados para casa, e o insumo, eu acho que agora julho, agosto já está na hora de comprar, eu acho que ele não cai mais de preço, já teve uma queda muito importante, então essa seria a minha dica agora para os produtores que estão nos ouvindo aí. É uma coisa só interessante de observar, porque a gente sempre, os produtores têm aquela coisa, o preço tem que estar muito alto, tem que estar muito alto, e deu para sentir que não é exatamente isso, quando o preço está muito alto, se os custos acompanham, precisa de muito mais dinheiro, o teu risco fica maior, e nem sempre é o melhor negócio, então é interessante, esse movimento foi interessante também da gente enxergar esse faturamento. Acaba dando uma inflação no agro, porque as coisas inflacionam também, o arrendamento sobe, o está com mais dinheiro, o valor da terra, compra mais máquina, então o drive é o valor da comodidade. O arrendamento foi um absurdo que aconteceu nesses anos, eu sei que tem produtor dono de terra aí, agora que hoje está sossegado, porque está arrendando, não vai gostar de mim, mas não pode pagar tudo isso que foi pago, 20 sacas de soja por hectare, isso é um rendimento muito alto para um intervalo de tempo pequeno, não cabe na atividade, coube nos últimos anos, mas não vai caber. Então, você fica independente da segunda safra, se a segunda safra que geralmente é arriscada, para daí conseguir fazer a volta, e é um negócio, aí você tenta às vezes colocar uma safra, a primeira safra que é a grande, a soja, num risco grande, plantando muito cedo, para depois a segunda safra de milho ser realmente o lucro, e aí acaba não fazendo as duas. Eu acho que o arrendamento vai cair, mas o preço da terra não vai cair, porque muita gente ganhou muito dinheiro na agricultura, e as oportunidades colocadas vão ser compradas, mas o arrendamento precisa, e os insumos também, nós já tivemos bons sinais. E aí tem uma coisa também, que agora vão perder parte da audiência, com o que eu vou falar aqui, o produtor vai ficar bravo comigo, mas preço muito bom não é bom. Como é que pode um cara professor falar isso? O preço muito bom ele causa disrupções, ele causa atrações de investimentos que depois a conta aparece. Então o ideal é ficar um preço que permita lucro razoável para o produtor brasileiro, mas que não estimule expansão em outros lugares. Então pega, por exemplo, agora o açúcar está excelente o preço, vai pagar, vai pagar mais adiante, porque investimento que no IAT vai ter, aparece, expande na África, expande no... E aí essa produção aparece e deprime o preço. Então o ideal seria fixar algo que desse um resultado para nós que somos os mais competitivos e a gente fosse construindo margem cada vez mais, não via preço, mas via redução de custo com tecnologia, agricultura de metro quadrado, melhoria de infraestrutura, logística, armazenagem, irrigação e cada vez mais a gente aguentasse com uma margem boa um preço razoável. Isso para mim seria... Se eu pudesse mexer na estratégia era essa daí. Só que a gente não controla o clima, não controla um monte de coisa, a agricultura, a fábrica, céu aberto. E quando a gente olha o Brasil, essa expansão vai continuar acontecendo, porque a gente ainda tem área, todo ano vem se colocando área. Não tem problema nenhum de área. Nenhum de área. Você vê, a pecuária tem 150 milhões de hectares, ela pode ceder 30 tranquilamente para a agricultura, 40. E seguir ainda muito bem... Isso sem derrubar um arbusto sequer. Então é... É muita chance de crescimento, por isso que eu tenho visto, apesar da gente não ter melhorado muito em termos institucionais, econômicos, ambiente de negócios e tal, mas o mundo está olhando para o Brasil com outros olhos pela segurança, hoje, de ser a plataforma... Você vai investir no Brasil, você já conhece o Brasil, o Brasil troca de governo, vai para outro governo, a coisa continua andando. Você tem lugares hoje com risco democrático, lugares com risco nuclear, lugares com riscos tribais. Então, hoje, quando você conversa com empresários internacionais, você vê a vontade deles de olhar o Brasil com mais carinho. Eu estive com japoneses agora essa semana, todo mundo aqui olhando aonde entrar. Então, eu acho que assim, se a gente não fizer bobagem, se o governo conseguir ajudar, nós vamos ter aí 10, 15 anos de grande volume de investimentos abrindo oportunidade para muitas pessoas. E dinheiro que vem para infraestrutura, para estrada, para o que a gente precisa. Sim, infraestrutura, armazenagem, irrigação, novas tecnologias, bioinsumos, que eu adoro muito. Tenho acompanhado de perto a questão muito importante para o Rio Grande do Sul e para todo o Brasil, que é você buscar cada vez mais as energias renováveis nas fazendas. Lá no evento que eu participei na Nova Zelândia, tinha uma fazenda que se apresentou como combustível fóssil zero, zero fóssil fio. ela não usa nada de diesel, nada de gasolina, é só elétrico, as máquinas são elétricas, ela cogera. Então, acho que esse ponto é muito importante. Fotovoltaica, pensar em projetos de biometano usando resíduos da agricultura, da atividade agroindustrial e resíduos urbanos para você gerar gás, biogás, biometano. Imagina que bacana você entrar em uma fazenda e reduzir o custo de diesel dela porque ela está usando biometano e reduzir a conta de energia elétrica dela porque tem fotovoltaica. Fora isso, você pode até comercializar carbono, porque você virou mais eficiente. Eu queria dar uma saídinha para o lado que é que o pessoal sempre tem muita curiosidade. Como é que é a tua rotina? Como é que é a tua... Quer dizer, não tem... Como é que é essa vida aí? Duas horas e meia de transmissão. Porque a gente vê fazendo tanta coisa. Viaja, dá palestra, produz conteúdo, toda hora a gente vê, participa de programa de TV. É um negócio impressionante. Melhorou muito. O período pós-pandemia foi muito ruim porque desestruturou o setor aéreo. Estava uma tragédia. Preço, voo, atraso, operação. Agora, na minha opinião, voltou a funcionar bem. Então, isso ajuda bastante. O que você tem que fazer é usar o tempo para três atividades ao mesmo tempo. Então, você está assistindo um negócio, você está respondendo, já está tendo ideia e está fazendo. Você está no voo, está trabalhando. Você está na aula, está preparando já alguma coisa que você pode apresentar. Então, eu acho que hoje, o importante na gestão do tempo, é aquele momento em que você está dedicado a fazer algo que você possa fazer bem feito, sem interrupções e buscar sinergia entre as atividades. Então, por exemplo, o que eu aprendi aqui, eu vou contar numa aula na USP, na GV ou na Harvey agora que é a nossa escola. Vai ter, eu acho que esse é o segredo um pouco, sabe? Você vai lá, ontem, por exemplo, eu estive lá com o pessoal da irrigação, já bolamos um material em conjunto que nós vamos fazer para ajudar a explicar o que é a irrigação, os impactos dela. Podia ter passado em branco, mas, enfim, acho que esse é o ponto, né? Você buscar sinergia entre as atividades e foco. Tem uma equipe por trás aí que dá esse apoio, ajuda. muito boa, muito boa, jovens que estão aí ajudando e na preparação, na redação de muitas coisas, então é, e formando multiplicadores, é muito importante isso, o Brasil precisa de multiplicar locomotivas, tem muito vagão, então precisa de mais locomotiva e transformar vagão em locomotiva, acho que essa é a ideia, eu procuro fazer isso, tem o, acho que já está chegando em dois mil administradores de empresas da USP e da GV que tiveram aula comigo, duas mil pessoas, está certo que alguns quebraram diversas empresas, experiência, experiência, mas a grande maioria é muito boa. É, é os que mataram a aula, que não foram na aula, eu preciso brincar com esses daí e falar, tudo bem, eu vou te passar, mas você não fala que foi meu aluno por aí, por favor, não faz isso. Quanto do tempo hoje dá aula toda semana, uma vez, como é que é? É, normalmente as aulas são as segundas e terças, né, e aí é quarta, quinta e sexta viajando e participando nos projetos, nos conselhos, nas palestras e aí voltando para casa na sexta-feira à tarde, ficando final de semana e mais a segunda e terça que as aulas são lá, né, então um pouco isso daí, o que permite essa alegria que eu comecei o programa falando para vocês, que é cada semana você está num lugar do Brasil e você está operando, né, isso é uma coisa que também os alunos valorizam muito quando você está ensinando administração e você faz administração, né, a mesma coisa que você ter aula de cirurgia na medicina com cirurgião, esse é um ponto muito importante da gente casar as questões aí de... Com quem bota o pé no barro. É, o pé no barro é extremamente importante, né. Fala um pouquinho da Harvin para nós, esse projeto novo, hein. Então, aí é uma paixão, né, as escolas que eu dou aula são de excelência, estão entre as melhores do... estão, sem dúvida, entre as melhores do Brasil e aí a gente sentiu o espaço de criar algo extremamente de nicho para competir no agronegócio mundial. Então, ela não vai competir aqui com as organizações que tem no Brasil, a Federal do Rio Grande do Sul, as que tem excelência, né, inclusive agora a agronomia, acho que foi cento e vinte... não, cento e vinte e cinco anos, né, da Federal. Fez agora. Nossos parabéns aí, fantástico. A ideia foi criar um negócio de nicho para competir globalmente só no agronegócio. então nós vamos ter graduação em administração, engenharia de produção e direito voltado ao agro. Então, quem não quer trabalhar no agro não é para ir lá, porque todos os exemplos vão ser do agro, os estágios vão ser do agro, os cursos vão ser do agro, né, os empresários do agro que vão dar aula. Então, foi criar um negócio assim, de mercado para mercado. A nossa ideologia é mercado. O mercado que manda, né, quem manda é a demanda, é uma coisa que eu sempre falo. Então, nós vamos ter empresários de hoje formando os empresários de amanhã num negócio bem pequenininho sem atrapalhar ninguém de excelência. Por enquanto, não é. Não, e também porque, né, se a gente tem no Brasil a, eu sou formado numa escola de engenharia agronômica top five, né, mas a gente não tem no Brasil o melhor ensino de agronegócios. Nós podemos ter de agronomia, de agronegócios, nós não temos. Então, quem quer essa área vai para o exterior, vai gastar, e a gente acaba importando, né, esses serviços dos Estados Unidos, da Holanda, da própria Nova Zelândia, nós queremos inverter esse jogo. A gente quer exportar mensalidades escolares a partir do Brasil. nós queremos que indianos, chineses, né, tailandeses, equatorianos, argentinos, todos possam, quer estudar nessa área, vem para cá e nós vamos exportar serviços também a partir do Brasil nessa área. Já fazemos isso, né, a Mark Stratt, que é a nossa empresa, já faz isso bastante e agora a ideia foi separar a área de educação da nossa empresa, ela ficou só com projetos de consultoria, essa parte de educação como é um business muito específico, a gente procurou um sócio estratégico, então foi comprado metade dessa empresa pelo grupo SEB do empresário Chaim Zayer, né, que é um bilionário da educação, pessoa que era bedel, um empreendedor nato, né, e hoje conhece, vamos dizer assim, o go to market, né, as técnicas todas da educação. Então foi isso, nós estamos indo super bem já em algumas partes, a graduação começa, vai ter pós também, mas extremamente de nicho, é só agronegócio. Já está rodando, como é que são aulas presenciais, são online? Já está rodando, tem um online, o presencial começa em fevereiro, nós estamos terminando de fazer o campus, né, que vai ser dentro de um centro empresarial de inovação que tem na cidade de Ribeirão Preto, as três graduações presenciais começam, né, a jornada de admissão que não é nem vestibular, é entrevista, é gravação de vídeo, interpretação de caso, ela já começou, e os cursos dentro das empresas, os cursos abertos, online, todos já estão acontecendo, então, é um sonho que já, já deu certo. Eu falei por enquanto que não está incomodando porque tem total liga, né, o Brasil com todo o potencial, trazer pessoas de fora, daqui a um pouco, é o melhor agro do mundo, tem que ter a melhor educação em agro do mundo, tem total sentido, essa é que é a ideia, e ela é de todos, né, nós vamos ter, o Paulo Herrmann vai dar aula, as pessoas que você conversou aqui, boa parte delas vão estar envolvidas, né, nós vamos ter aulas dentro de empresas que para nós é muito fácil de você ir com um ônibus em 30 minutos, você está dentro de uma fábrica de suco de laranja, de uma usina de cana, então a ideia é essa, entendeu, fazer uma coisa bem empresarial. e super voltado, né, além de ter voltado para o agro com essa pegada empresarial totalmente, que as nossas instituições hoje não tem, não trazem isso, deixam essa lacuna. É uma pena, tem muita gente empreendedora, muita gente boa, mas tem muita gente com aquela filosofia que a gente discutiu aqui, que é o mindset que precisa trocar no Brasil, sem dúvida nenhuma eu posso dizer isso, o nosso setor público de ensino é de uma qualidade impressionante, mas ele precisa de um chacoalhão em direção a fazer o que o mercado precisa, o que o Brasil precisa para ficar mais competitivo e não aquilo que eu sei fazer e acho que as pessoas precisam. Isso é orientação. É uma desconexão, orientação para a demanda. A pessoa se forma, tem conhecimento, mas na hora que ela chega no mercado ela está completamente fora até da atração e tudo isso. A gente fala muito, as empresas têm tido uma dificuldade gigantesca, a pessoa não sabe se apresentar, não consegue minimamente comunicar, dizer e além. Muitas vezes, eu vou dizer para você, na grande maioria das vezes a culpa não é do professor, da federal, por exemplo, é porque o estatuto, o que ele tem que cumprir, o regime de trabalho, ele engessa e o transforma num criminoso, se ele tiver relacionamento com empresas e trazer a empresa para dentro da... É muito recente, essas parcerias público-privadas, as universidades, isso são trazer dinheiro para dentro da universidade, fora toda a burocracia das fundações e tudo o que fica. Precisa ser premiado por recursos que traz para a universidade, que é uma coisa que eu vejo em outros países do mundo e não apenas por produção científica, qualidade de aula. Então, assim, o cara é bom tecnicamente, como é a enorme maioria de quem está, se ele em um ou dois anos lidando com o mercado, ele já fica craque em lidar com o mercado também. O que precisa tirar é essa trava para permitir ele fazer isso. Eu sempre brinco, né? Eu tive na... Fiz mestrado, doutorado também, quando você começa a querer movimentar a máquina, que você consegue um projeto de fora, coloca dinheiro na universidade, você precisa movimentar. Aí o problema é maior. Se o cara vai lá dar aula dele simples e vai embora, esse cara aí é o mais fácil de resolver, né? E as universidades não estão preparadas para isso. E sensacional essa pegada de mercado, de enxergar um pouco do que está acontecendo para esse novo negócio da educação, né? Tem que integrar mais o nosso sistema universitário, sabe? As federais, ter plataformas conjuntas, nós temos muita duplicidade. Eu acho também que a gestão dessas escolas deveria ser profissional. A gente não deixar o cientista fazer gestão, sabe? Contratar profissionais remunerados, via licitação, via bonificação, sabe? Não é a questão... Você vai perder o tempo de um cientista que podia estar numa empresa criando um negócio novo para ficar assinando papel de compra de produto, colocando em risco ali, inclusive a própria carreira dele. Então, tinha que dar uma boa mudada no sistema aí, sabe? E uma outra coisa que eu ia te perguntar em relação às novas gerações, a gente falou um pouquinho agora, mas a gente vê muitos professores, tem mais de 2 mil alunos aí que já passaram, vê muitos professores reclamando dessa nova geração, que é uma geração imediativa, só que, lógico, as turmas vão trocando e o professor segue o mesmo, né? Então, isso... A gente vê um pouco dessa reclamação, um pouco... Como é que você enxerga esse público novo? Como é que você tem se inovado? Como é que tem... Todo ano eles têm a mesma idade e eu estou um ano mais velho. Impressionante. Eles não envelhecem, né? Todo ano é isso. Assim, o que a gente tem... Tem aquele documentário, né? Do Dilema das Redes, eu acho que vale a pena todo mundo assistir aí, que mostra um pouco o que é hoje essa excessiva digitalização, Então, o que eu percebo hoje, nós somos culpados como pais também, eles querem muita colheita sem plantio. Assim, sabe? O resultado não é muito vindo do esforço. É porque alguém está facilitando e tal. Então, eu acho que precisa... O mesmo que eu falei para o Brasil, precisa para essa juventude que está aí. Eles precisam ter mais esforço, sabe? Eles estão entrando num trabalho, já quer perguntar se pode ser online, já está com um monte de restrições. Tem ar-condicionado? Não, é impressionante. Então, assim, porque nós acostumamos desse jeito, né? Então, eu acho que precisa de um choque de esforço. E o resultado vem a partir do esforço. E acho que nós vamos precisar mexer um pouco nisso também. Eu queria sair mais um pouquinho para o outro lado. Nesse mercado, nessa... Futebol, não, né? Não, não. Vamos... Para cá não está muito bom, para esse lado do sul, aqui está futebol, uma coisa complicada nos últimos tempos. mercado e distribuição no Brasil. Distribuição de insumos de maneira geral, né? Esse movimento que a gente viu nos últimos anos, a distribuição mudando, crescendo, grandes fundos, essa mudança toda. A gente vê alguns movimentos agora que nos últimos dias, aí, com grandes empresas, opa, né? Acendendo alguma luz. Como que... Qual é a visão de vocês, né? A tua visão que está dentro disso? Para onde vai esse nosso mercado? Porque se não para de crescer, precisa de quem faça esse... É, e o que eu acho, assim? Porque aí tem um... É um tema longo também. Eu acho que nós vamos ter cada vez mais, das empresas de insumos, a venda direta e o tratamento direto com os produtores, porque a tecnologia permite isso hoje, muito mais fácil do que era no passado. Então, cresce a venda direta, cresce a consolidação do sistema cooperativista, que eu acho extremamente importante. eu adoro a cooperativa bem gerenciada, então, elas vão ter que também fazer um processo de consolidação e de redução de duplicidades que elas têm. Então, eu acho que o elo cooperativista segue muito forte. E do lado das revendas, o que é que nós temos aí? Talvez é onde está mais efervescente o negócio, com entrada de fundos, né? Empresas chinesas comprando, canadenses, tal. Esse lado é um lado que também nós vamos ter uma consolidação muito grande. Lembrar que nos Estados Unidos são cinco empresas que tem tudo, né? Fazem tudo. E aqui no Brasil, extremamente ainda pulverizado. Mas o espaço, você perguntou, Marcos, e a revenda local, ela continua competindo? Muito. Se ela tiver um bom atendimento, se ela for eficiente, confiança do produtor e tiver organizações de compra conjuntas, de insumos com outras, ela tem pleno espaço no mercado também. E a gente observou, com a entrada de algumas grandes, a dificuldade que é você consolidar o mercado, porque elas compraram muitas empresas com sistemas diferentes, com culturas diferentes, com pessoas diferentes. Elas montaram, na minha opinião, overheads muito altos e hoje elas estão tendo que fazer ajustes aí. Então, a agricultura não é fácil, não é um negócio que você pode desperdiçar. Então, mas vamos fazer os ajustes, vão permanecer aí, acho que o cenário para esse setor é muito promissor também, eu diria que, mas o jogo não é mais campeonato brasileiro, é Champions League. Quem quiser ficar, vai ter que levantar um patamar aí, pequeno, médio ou grande, cooperativa, revenda ou venda direta das empresas, também vai ter que ser num padrão Champions League, diferente daquele que a gente jogava. Tem muito mais assunto. Eu já estava com outra pergunta aqui, para começar. Mas tenho que deixar ele aproveitar um pouco de gramado, também, nós estamos gravando aqui o final do Mosaico, a gente estava brincando a nossa temporada de inverno, que a gente mudou o estúdio para cá, então a gente está encerrando hoje a bateria durante o Mosaico do Agronegócio, a gente gravou com muita gente, então o pessoal agora também vai aproveitar que sexta-feira estamos gravando quase duas horas da tarde, então vamos liberar o professor. Mais uma vez, só agradecer, é um exemplo para nós, eu acompanho tudo pelas redes, é daí que a gente se alimenta, a gente procura algumas fontes, então com certeza você é uma delas e que está sempre trazendo informação, conhecimento para a gente e é uma honra acima de tudo poder estar dividindo e conversando contigo. Obrigado. O prazer é todo meu e já que você citou, eu acho que queria deixar para quem está ouvindo também acessar os materiais, eu quando fiz 50 anos eu falei, tudo agora vai ser de graça para as pessoas, nossos livros, nossos slides, então se você entrar lá doutoragro.com, não é DR Agro, é doutoragro.com, você tem todos, mais de 70 livros, todos de graça, vai ter mais dois esse ano que nós estamos fazendo, tem os nossos textos, artigos, também procuro num canal do YouTube com o meu nome, Marcos Fava Neves, um vídeo novo por mês, que é um investimento pessoal, então tudo que eu viajo, que eu vejo, está à disposição das pessoas e principalmente no Instagram, doutoragro, vocês podem seguir as atividades do dia, então são plataformas gratuitas para melhorar o conhecimento e a competitividade de administração, mas principalmente aplicada no agronegócio, então fiquem à vontade de usar aí as pessoas que estão nos vendo. Beleza, obrigado, obrigado mesmo por estar com a gente aqui. Um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui. Obrigado. Agradecer a vocês também que tiveram com a gente até agora, espero que vocês tenham gostado do bate-papo tanto quanto a gente gostou, um aprendizado enorme, tem muito mais coisas para a gente explorar, sigam o professor Marcos nas redes sociais e também agradecer aos nossos parceiros que fazem esse podcast acontecer, a Cia Brasil, a Puro Trato, a ZT Sementes e a Farm Conte. Muito obrigado mesmo, se vocês quiserem colar a sua marca com a gente entre em contato com a gente e nos sigam nas redes sociais em todas as redes arroba pé no barro podcast. Aqui no YouTube a gente está no canal da Cia Brasil, tem a playlist ali com todos os vídeos e episódios dos podcasts que a gente já gravou e também via Spotify vocês podem levar a gente com o carro nas viagens para onde tiver ou operando as máquinas. sempre é um grande prazer estar com vocês e compartilhar esse conteúdo e conhecimento com todo mundo. Beleza? Obrigado, obrigado mesmo, até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu!